É, mano, a notícia do momento é que o Flamengo tá atrás do Sérgio Ramos, né? Teve um jornalista argentino aqui que postou o seguinte, olha só, no Twitter. Vamos dar uma olhada. Esse cara aqui, o Fernando, né? Ele postou o seguinte, ó. Adivinha? É assim que não dá pra competir. Uma seleção brasileira que está disputando as oitavas de final da Libertadores está em silenciosa negociação para incorporar um campeão mundial europeu. Ele postou isso aqui até em espanhol, né? É, tô usando a tradução do Google aqui. Ou seja, ele fez um post misterioso, né? Ah, tem uma seleção brasileira que tá disputando o Sérgio Ramos. Aí depois ele completou, falando que, olha só, deixa eu abrir aqui. Eu vou traduzir pra gente ler. Acabamos de dizer a ele no Duplo Amarelo por The Sport Radio, deve ser o programa, né? Que o Flamengo já teve três comunicações com o Sérgio Ramos. E na última, ele anunciou que fará uma oferta formal para adicioná-lo para Libertadores e o final do Brasileirão. Uma doideira, né, cara? Tem o pessoal zoando aqui, né? Fonte 100% confiável. Realmente, parece que não é muito confiável, não. Mas a questão é, tem vários palmeirenses revoltados, né? Teve um cara que comentou aqui, ó. Não é no Palmeiras, aqui a gente não contrata. Aí o outro falando, no Palmeiras não pode ser, porque não contrata. Só vende jogadores. Palmeiras que não é. Olha quanto palmeirense reclamando, né? Palmeirense querendo o Sérgio Ramos aí, né? Aí o paparazzo rubro-negro postou o seguinte sobre esse assunto. Segundo o jornalista Fernando, o Flamengo possui conversa com o Sérgio Ramos e sinalizou que apresentará uma proposta formal. Ainda de acordo com o jornalista, foram feitos três contatos. No último, a diretoria rubro-negra realizou a sinalização. Porém, Sérgio Ramos extrapola a idade limite de contratações da diretoria do mais querido. O zagueiro possui 37 anos. Assim, se fosse para contratar o Sérgio Ramos, eu acho que seria mais pelo marketing da parada. Porque o Sérgio Ramos é um jogador lendário, né? É um jogador histórico aí. Talvez o jogador mais importante da história da Espanha, junto com o Iniesta, né? Talvez ele, junto com o Xavi também, né? Enfim, mas é um desses grandes nomes aí da história do futebol espanhol. E colocaria o mundo todo, os holofotes ficariam todos aqui no Flamengo, né? Então, talvez seja nesse sentido que o Flamengo esteja pensando em trazer o Sérgio Ramos. Não sei se é verdade, a gente não sabe se aquela fonte lá é confiável. Mas seria algo parecido com o que o Fluminense fez com o Ronaldinho há um tempo atrás, né? Tipo, ninguém contratou o Ronaldinho para ele jogar. Era mais pela campanha de marketing, para vender camisa. Apesar de que quem acompanhou o PSG na última temporada viu que o Sérgio Ramos, quando conseguiu jogar, porque ele ficou muito lesionado, né? Mas quando ele conseguiu jogar, ele fez bons jogos, tá? Ele não está totalmente acabado, não. O cara está preparado aqui, ó. Tem até alguns videozinhos dele aqui se preparando. O que a gente não sabe é a lesão, né? A lesão que é um problema. Mas de condicionamento físico, cara, parece que o Sérgio Ramos está bem preparado. Teve um cara que postou o seguinte em terra que já teve erasso. Fernando, Renato Silva, Wellington, Moisés. Veja a maioria recusando a possibilidade de ter Sérgio Ramos. A nossa soberba voltou com sucesso. É que tem uma parte grande da torcida falando que não quer ver o Sérgio Ramos, né? Aqui no elenco do Flamengo. Assim, eu entendo, cara. Muito velho já, né? O Sérgio Ramos. Salário muito alto. Mas? Claudinho, Dela Cruz, Sérgio Ramos, Pogba, Estátua da Liberdade. Vamos comprar tudo. Esse aqui é o problema, né, cara? Eu torcedor do Flamengo. Começa a passar dos limites, né, mano? Imagina o duelo Deverson contra Sérgio Ramos. Rony versus Sérgio Ramos. Tiquinho versus Sérgio Ramos. Jacaré versus Sérgio Ramos. Cano versus Sérgio Ramos. E, claro, mais importante, Pedro Raul contra Sérgio Ramos. Mano, realmente, né, cara? É uma coisa de maluco, cara. Imagina o Sérgio Ramos jogando contra o Deverson. Eles já se conhecem, né, cara? O Deverson jogava na Espanha. Esse vídeo aqui é muito engraçado, né? Flamengo negociando com o Sérgio Ramos, a torcida. Marcos Braz. Cadá do aval. Gelo no sangue. Cadá do ok. Traz pra nação, homem, pô. Muito engraçado, né? Olha isso aqui. Imagina tu voltar no tempo lá pra 2014 e encontrar o você do passado e falar que em nove anos no futuro, em uma quarta-feira qualquer, o Flamengo jogou uma partida com o Davi Luiz na zaga, dispensou o Vidal, especulou o Pogba e entrou em contato com o Sérgio Ramos. Tudo no mesmo dia. É verdade, né, cara? A Copa do Brasil terá em suas semifinais Luiz Soares, Sérgio Ramos e Paul Pogba. E quem decidirá o jogo será Gabriel Barbosa, como sempre. Ai, ai, rapaziada. Vamos ver aqui o trecho que o Flazoeiro fala sobre isso. Sérgio Ramos e Pogba, Flazoeiro, que história é essa? Vou começar aqui, lembrando, antes da janela abrir, eu fui ao aniversário e lá tinha vários conselheiros do Flamengo, e inclusive são conselheiros que não são alinhados com o Rodolfo Landim, são conselheiros até de oposição. E a gente estava lá nesse aniversário jantando, e eles falaram assim pra mim, ó, se prepara, porque o que rola na Gávea é que o Flamengo, nessa janela de transferência, vai fazer uma contratação de peso. O jogador de peso vai contratar esses que estão contratando, pra reforçar o elenco, mas quer trazer um grande nome do futebol. E desde esse dia eu venho tentando sondar com o Marcos Braz quem seria esse grande nome. O Marcos Braz é sempre muito liso, né, sempre muito articulado, um cara muito educado, trata a gente muito bem, mas sempre sai ali pela tangente. Ontem saiu a informação sobre dois jogadores, eu vou explicar a situação de cada um deles. Sérgio Ramos, ele estava no Paris Saint-Germain, acabou o contrato dele, ele está sem clube. Ele ganhava 57, 54 milhões de reais por ano. O salário dele era uma média de 7 milhões de reais por mês. É um salário muito alto. E a informação que saiu é que o Flamengo sinalizou que vai apresentar uma proposta pelo jogador. O Flamengo, ó, Sérgio Ramos, nós vamos te mandar uma proposta. Obviamente, o Flamengo não tem condição de pagar um salário de 7 milhões de reais o Sérgio Ramos por mês. Obviamente, o Flamengo não vai conseguir igualar o salário que ele tinha no Paris Saint-Germain. Mas a informação que saiu ontem, essa informação não é nossa, e eu vou ser muito sincero para vocês, eu não preciso mentir aqui, eu ainda não tire tempo de apurar. É claro que de agora para tarde, eu vou apurar para trazer, uma informação mais completa. Mas eu estou só falando aqui da informação que saiu, que o Flamengo sinalizou que vai fazer uma proposta para o Sérgio Ramos. Que o Flamengo vai apresentar uma proposta e convidá-lo a vir jogar no Mengão. Zagueiro de 37 anos, que estava no Paris Saint-Germain. Fez 45 jogos na última temporada, 4 gols e 1 assistência. Uma outra situação é a situação do Pogba. Para a situação do Pogba, é uma parada muito embriária. Pogba é coisa de maluco, né? Pogba é coisa de maluco. Pogba está 5 anos com problema de lesão, cara. Ele ficou 1 ano sem jogar, até mais, né? Voltou e se machucou de novo no primeiro jogo. Pogba é coisa de maluco, cara. Na moral. Pogba é coisa de maluco. Eu, sinceramente, o Pogba eu acho que não dá não, cara. Na moral. Muito pequena. Vou explicar por quê. A informação que saiu é que a Juventus estaria disposta a vender o Pogba. Valor, 10 milhões de euros. E que o Flamengo já era disposto a pagar o salário. Não vale a pena não, mano. Pelo Pogba. Só que o Pogba, ele teve uma lesão grave. Ele jogou apenas 10 jogos na última temporada e deu uma assistência. E assim, nesses 10 jogos, poucos minutos. Como eu disse, ele teve uma lesão grave e ficou muito tempo fora, se recuperando de lesão. Então, o que pega no Pogba é o seguinte. Tem um documentário que saiu dele na Netflix, se não me engano. Documentário que saiu dele nesses streams da vida aí. Que ele treina lá com a camisa do Flamengo. Tem aquele vídeo na final da Libertadores, ele falando Flamengo campeão e tal. E a empresária dele é a Rafaela. Quem é a Rafaela? Ela trabalhava com o falecido Nino Raiola. Ela era assistente do Nino Raiola. Então, assim, tem uma boa relação com o Marcos Braz. A informação que chega é que o Flamengo estaria disposto a comprá-lo da Juventus. É outra situação também que eu não conseguia apurar. Pra de tarde, eu vou apurar tudo isso e vou trazer essas informações mais completas pra vocês. Ah, sim. Pogba é coisa de maluco, mano. Pogba é coisa de maluco, cara. Sem brincadeira, pessoal. Mas é isso. Eu não sei o que vocês acham. Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aí o que você pensa de uma possível contratação do Sérgio Ramos e talvez aí do Pogba. E é nóis, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Vou deixar pra vocês aqui, cara, um link do meu canal de negócios. Um vídeo novo que eu postei lá ontem ensinando como eu faço pra reagir a programas esportivos e ganhar dinheiro com isso. Beleza? Então é nóis. Tamo junto. Forte abraço. Valeu e até o próximo.